Música Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão O Jogo do Poder Um espaço aberto para discussão política Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais O de ser informado com absoluta correção e transparência Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder Que tem o enorme prazer de receber nesta noite, mais uma vez, o deputado Rodrigo Aburim Agora, do União Brasil Boa noite, deputado Boa noite, boa noite a todos que nos assistem Sempre uma honra estar nesse espaço democrático E que é um símbolo da discussão política no Rio de Janeiro É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui para participar dessa conversa Eu trouxe Marcos Alencar, jornalista Boa noite, Marcos Boa noite, Ricardo Boa noite, deputado E todos aqueles que assistem a CNT Deputado, eu quero começar a nossa conversa falando um pouco de um tema Sobre o qual o senhor é especialista O senhor dedica boa parte do seu mandato ao debate sobre a segurança pública E esse é um tema caro ao senhor Qual é a análise que o senhor faz da segurança pública no estado do Rio de Janeiro nesse momento? Olha, a segurança pública no Rio de Janeiro Não me refiro tão somente à capital, à cidade do Rio de Janeiro Mas ao estado do Rio de Janeiro sempre foi um tema muito latente É um tema fundamental que a gente sofre na pele E também não há distinção de classe social, de região Todos estão sujeitos à criminalidade A gente vive um estado que tem a presença de organizações criminosas Da milícia, do narcotráfico Que hoje, por sinal, tem uma atuação muito parecida E isso vem por décadas A gente precisa compreender um processo histórico Que levou a esse tipo de criminalidade no Rio de Janeiro Além disso, há uma discussão que passa as fronteiras do estado Que é a questão da redução da maioridade penal Da sensação de insegurança E outros aspectos que precisam ser discutidos em âmbito nacional Como, por exemplo, aquela sensação de impunidade Que é muito grave e que acaba estimulando esse ambiente de criminalidade No entanto, considero que a competência da segurança pública É uma competência compartilhada entre os três entes federativos Competência da União Federal Com as suas ações e medidas Do governo do estado Que é detentor ali da força policial Da polícia civil, da polícia militar Da polícia penal Que é um instrumento importante Sobretudo a inteligência da polícia penal E, por óbvio, o município É força integrante Está na Constituição Federal Desse modelo de segurança Qual seria o papel do município efetivo Para contribuir para a segurança pública Além, obviamente, do trabalho da Guarda Municipal Olha, a gente tem um prefeito na cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes Que declarou recentemente Que não tinha nada a fazer Num desses episódios Então é lastimável que o prefeito da cidade Oficialmente declare Que não tem nada a fazer No tocante à segurança pública É papel do município, por exemplo Não só a questão do ordenamento E aí eu vou usar aqui a teoria das janelas quebradas A gente tem o exemplo de Nova York Na prefeitura do prefeito Rodolfo Giuliani Que exatamente teve um gesto ali De muita força Com a instalação de um modelo De tolerância a zero Em que foi muito evidenciado esse princípio E faz parte da ação do município Toda a zeladoria da cidade Um ambiente degradado Um ambiente mal iluminado Um ambiente destruído Mal ocupado Mal ordenado Por óbvio Ele é um ambiente propício à criminalidade Você se refere a camelôs nas ruas? Porque o prefeito está tentando tirar os camelôs da Uruguaiana E houve uma orientação do Ministério Público Federal E da Defensoria Pública Para que ele não retirasse os camelôs Numa área que sabidamente é ponto de revenda de celular roubado Na verdade essa denúncia vem sendo feita há muito tempo O meu gabinete protocolou inúmeros ofícios da prefeitura do Rio de Janeiro Porque a estatística mostra que a maioria dos celulares roubados no Rio de Janeiro Isso virou até motivo de gozação na internet O rastreador aponta o celular roubado Um minuto depois ele vai para a Uruguaiana E aí por óbvio eu não me refiro ao camelô Que está ali oficialmente naquele ambiente que é um mercado popular Eu estou dizendo todo o entorno que é ocupado por uma ocupação irregular Nas barbas da prefeitura A guarda municipal infelizmente Eu não vou culpar a guarda, o agente da ordem pública não Eu vou culpar o comando da ordem pública Que eu considero na cidade do Rio de Janeiro o mais incompetente da história É um delegado que nunca prendeu ninguém É um delegado que não entende absolutamente nada de segurança pública E está ali como mais um menino Mais um apaniguado do prefeito Cumprindo um papel de instituir o que eu chamo de uma milícia Porque agentes fortemente, usando a força do Estado Em proveito de uma ação privada Isso é milícia Na realidade são indivíduos que no início, antes das nossas denúncias Nem fardo usavam Usavam roupas comuns e iam para a rua em nome da Secretaria de Ordem Pública Barbarizar e confrontar o cidadão E aí entra um aspecto fundamental Que o papel do guarda municipal constitucional É ser um policial municipal É uma força de segurança e aí eu defendo o armamento da guarda Pois é, essa é a pergunta que eu ia fazer O senhor defende o armamento da guarda? Porque essa é uma questão polêmica, controversa Há aqueles que defendem Há aqueles que acham que vai favorecer mais violência Enfim, qual é a sua análise? Ricardo, Marco Não existe força coercitiva do Estado Não existe braço da lei que não seja armado O poder coercitivo depreende o armamento Eu sou um armamentista Eu defendo a tese de que cidadão de bem... Você acha que os guardas municipais têm preparo técnico para andarem armados? Cidadão de bem armado salva vidas Cidadão de bem vestindo farda em nome do governo Em nome de um ente público salgam mais vidas ainda É fundamental não só para a autodefesa do guarda Mas para a defesa da sociedade Que ele esteja armado Para poder intimidar e confrontar a criminalidade E aí eu entro no aspecto Antes de falar dessa questão do preparo E como a guarda municipal deverá ser armada Mas entro num papel fundamental Que cabe a qualquer agente de segurança pública No caso a guarda municipal Que eu insisto na tese que é polícia municipal Cabe a ele confrontar o criminoso O marginal, o bandido O que a gente vê hoje, infelizmente É uma guarda municipal confrontando o cidadão Ainda que esse cidadão esteja no cometimento De uma infração administrativa O comércio irregular, os camelôs nas ruas Não é crime É uma infração administrativa Que deve ser regulada e coibida pelo poder público O cidadão que tem um carro rebocado E aí eu atuei ao lado do deputado Felipe Pobel Deputado Alain Lopes Estou atuando na comissão de combate à desordem urbana E a gente está enfrentando a máfia do reboque Da qual o prefeito Eduardo Paes e o Rio de Janeiro fazem parte Porque afronta o cidadão de bem Covardia em cima de covardia o cidadão de bem Que muitas vezes tem o seu carro rebocado Por uma questão que pode ser, conforme a lei de trânsito Resolvida com um prazo para resolução E a partir do momento que a prefeitura O Detran também participava dessas coisas São vários, em relação à máfia do reboque Que é uma instituição estadual São vários agentes que atuam em prol de interesses pessoais Fazendo covardias com o cidadão Mas o que eu me refiro é o fato de que A partir do momento que uma força policial Deixa de confrontar o marginal E passa a confrontar o cidadão de bem Ainda que esteja cometendo um ilícito administrativo A gente chega ao estado calamitoso que estamos hoje na prefeitura É necessário que a prefeitura do Rio de Janeiro Reassuma o seu papel constitucional De força de segurança que é a guarda municipal Por isso que eu defendo, por exemplo Que a guarda municipal ganhe o status de secretaria municipal Tenha uma vida independente, administrativa e funcional Da própria CEOP Pode haver a CEOP Pode haver uma secretaria de ordenamento Teria que mudar a legislação Porém, sim Porém, é necessário que a guarda municipal Tenha o status de secretaria Seja comandado por um membro da carreira Que sejam revistos, por exemplo Essas promoções em Y da guarda No qual um guarda, no início da carreira Jamais acenderá o comando da sua tropa É necessário que seja revisto isso É necessário que seja revisto O contingente da guarda Nós podemos avançar Tem um concurso aberto em 2012 Que infelizmente o prefeito Eduardo Paes Não respeitou e não chamou um guarda Desse concurso de 2012 O senhor acredita então que essa questão da segurança Uma solução, vamos dizer assim Começaria pelo município? 100% pelo município A começar por refundar a guarda municipal Acho que é um desafio Considero que seja um desafio do próximo prefeito Refundar Extinguir e começar do zero Uma guarda municipal armada Com um efetivo revigorado E que a gente possa dar a ênfase Eu sugiro até Que o próximo prefeito do Rio de Janeiro Se tiver compromisso com a segurança pública Ele tem que transferir O gabinete da prefeitura No primeiro dia de mandato Para São Cristóvão O QG da guarda municipal E governar a cidade a partir da guarda municipal Porque o maior problema do Rio de Janeiro É a ordem pública O senhor falou da questão da segurança Sobre a ótica municipal E sobre a ótica estadual O senhor acha que está tudo perfeito? A atuação das forças policiais Polícia militar, polícia civil Na sua avaliação São absolutamente corretas Irreparáveis? Olha, eu vou ainda Sobre o aspecto municipal Além de revigorar a guarda municipal Refundar a guarda municipal E fazer com que o município Cumpra o seu verdadeiro papel constitucional Como um agente da força de segurança É necessário também Que o município possa zelar pela cidade Manter um ambiente de ordem De paz Bem conservado Também é forma de coibir a criminalidade E eu vou além Ferros Velhos Por que o município do Rio de Janeiro Ainda não acabou com o alvará Desses ferros velhos? Todos sabem Que, por exemplo, fios, cabos Que são roubados todos os dias Causando mazelas Para inúmeros cidadãos cariocas Por que esses ferros velhos Não tiveram a força da prefeitura Para, por exemplo, fecharem Serem fechados Acabar com o alvará Então, toda medida De ordenamento De legalização De comércio E na cidade E na cidade E na cidade É fundamental Para a segurança Se você constatar Que está revendendo Material roubado A polícia pode fechar também A polícia estadual A polícia pode Mas caçação de alvará É competência Sim, alvará sim Militares Tive a oportunidade Hoje eu presido a CCJ Mas na legislatura anterior Eu fui relator Dessas leis importantes Voltadas para o agente De segurança pública Defendo incondicionalmente O agente de segurança Considero que Nesse atual momento Que o Brasil vive É a ponta mais frágil Porque ele vive Um ambiente de insegurança Jurídica tremendo Que o impede Muitas vezes de agir Porque sempre Ele vai ser condenado Ou pela mídia E vai pagar o pato É sempre o policial Que tem família Que sai de casa Todos os dias Para trabalhar Em um ambiente De profunda insegurança Dando a vida dele Em troca da nossa E a partir daí Eu faço esse trabalho Na Assembleia Legislativa E o papel do Estado Por óbvio É o detentor Das forças policiais Da polícia civil Da polícia militar Agora eu destaco O governador Cláudio Castro É o governador Que mais prendeu miliciano Foram mais de mil milicianos Presos no Rio de Janeiro A gente tem que fazer Uma gênese Como eu falava anteriormente De como se dá O processo criminal Mas ainda assim A milícia É uma força É uma força Veja o que aconteceu Em Seropédica Nessa semana O geroteio Está crescendo E ampliando Vamos falar Como é a gênese A radiografia Do crime no Rio de Janeiro Nós temos duas forças Que ocupam O solo Do Estado Do Rio de Janeiro Uma parcela significativa Do solo Do nosso Estado É ocupado Por forças criminais Por grupos criminosos Em primeiro lugar Do narcoterrorismo Traficantes Que se dividem Em suas facções E aí é um processo histórico Que advém lá de trás Leonel Brizola Da ocupação das periferias Sim E uma certa leniência Com esse tipo de crime Lembrando Que o prefeito Eduardo Paes Advém desse grupo Todos eles São heranças de Brizola É Cesar Maia Por conseguinte Eduardo Paes Que foram subprefeitos De Cesar Maia São herança desse grupo Nós tivemos recentemente Uma DPF 635 Que impede As forças policiais Do Rio de Janeiro De realizarem operações Essa DPF Inclusive foi feito Um estudo Mostrando que o comando Vermelho Expandiu As suas operações O seu domínio territorial Por conta dessa DPF Que realmente é um absurdo Na verdade A alegação para a DPF Que foi uma ação proposta Pelo PSB Partido Socialista Brasileiro Um partido da base Do prefeito Eduardo Paes Um partido que teve Marcelo Freixo Candidato derrotado No primeiro turno Ou seja A população do Rio de Janeiro Refutou essa ideia Mas Marcelo Freixo Então filiado no PSB Foram os autores Dessa medida E o argumento Que eles utilizaram É que há uma chacina Deliberada Uma execução deliberada De homens negros Nas favelas do Rio de Janeiro O que faz com que A narrativa que se constrói É que a força policial É uma força assassina O que eu refuto Veementemente A polícia É a nossa última fronteira Com o caos Porém Essa DPF Impede as operações Nas áreas conflagradas E a gente tem agora Um relatório do CNJ Que é o órgão Correcional do Poder Judiciário Exatamente dizendo Que desde a DPF Houve uma expansão Do tráfico de drogas Do Comando Vermelho Nessas áreas do Rio de Janeiro De um lado O governo do estado Combate as forças Criminais As facções Combate Prende mais de mil milicianos E a gente vê hoje Na zona oeste Do Rio de Janeiro Por exemplo Que era uma área De milícia E que hoje Alguns lugares Como a Musema Por exemplo Está sendo ocupada Pelo Comando Vermelho Eu vou ter que fazer um intervalo Mas eu vou deixar uma pergunta Vou deixar uma pergunta Para o próximo bloco Essa semana Se encaminhou A mudança Do Comando Da Polícia Militar Sairá Ou está saindo Em vez de sair O Coronel Henrique E entra o Coronel Brandão Em sua substituição Eu queria saber A sua opinião Sobre esse tipo de mudança Que impacto O senhor acredita Que isso possa provocar Na segurança pública No Rio de Janeiro Vamos ao rápido intervalo O Jogo do Poder Volta já já Estamos de volta Com o Jogo do Poder Recebendo aqui O deputado Rodrigo Amorim Do União Brasil Com participação Do jornalista Marcos Alencar Da Agenda do Poder Deputado Eu deixei uma pergunta No bloco anterior Nós estamos aí Com o processo De substituição Do Comando da PM Sai o Coronel Henrique Entra o Coronel Brandão Que tipo de impacto Isso vai ter Na sua opinião Na segurança pública Do Rio Ricardo Antes da gente Adentrar Essa questão Da substituição Do Comando Da Polícia Militar É importante Voltarmos Na questão Da gênese Do crime Organizado No Rio de Janeiro A gente falou No bloco anterior Sobre a questão Do tráfico de drogas A gente falou Da origem E dessa ocupação Do solo Do Rio de Janeiro De boa parcela Do nosso solo Há décadas Por facções criminosas Por outro lado Falamos da ADPF Proposta pelo Partido Socialista Brasileiro Falamos de uma candidatura Que foi rechaçada Pelo povo do Rio de Janeiro A candidatura do Marcelo Freixo Derrotado Ou seja O povo do Rio de Janeiro Não aceita esse modelo Marcelo Freixo Lembramos aqui É aquele Que se deixou fotografar Ao lado de traficante de droga Que dizima famílias Regozijando Dando um tapa na cara Do cidadão fluminense Eu por exemplo No meu mandato Prefiro Me deixar fotografar Ao lado das forças de segurança No entanto O PSB Gosta de ser fotografado Ao lado de traficante Cada um faz a sua escolha O Rio de Janeiro Fez a sua escolha Quando rechaçou Marcelo Freixo E elegeu Cláudio Castro No primeiro turno Por outro lado A gente tem A força das milícias No Rio de Janeiro Que hoje já tem Um modelo de atuação Que é muito parecido Misturado com O tráfico de drogas Mesma coisa Há regiões Que eles dividem O tráfico de drogas Sem dúvida Agora a gênese Da milícia No Rio de Janeiro Foi aquela Que pelo senhor Eduardo Paes Num programa de televisão Alguns anos atrás Ele elogiou Disse que era um bem Para a população Ele se referia A polícia mineira Que a gente sabe Que é a milícia Então o Eduardo Paes Eu digo o seguinte Ele Além de sabotar A segurança pública Só um detalhe Quando começou a milícia Eu me lembro que muita gente Digamos até Oficial Fez elogios Eu me lembro de um secretário De segurança Que falou aqui nesse programa Falou o seguinte Estava começando a milícia Rio das Pedras E ele disse Aqui Não, ali Nos ajuda Estava fazendo enfrentamento Com o crime organizado Então havia o entendimento De que a milícia Poderia ajudar No combate ao tráfico Óbvio que hoje A milícia é uma força É uma facção criminosa Como qualquer outra Inclusive pratica O tráfico de drogas Mas no início Lá no início Havia entendimento Que aquilo ali Poderia de alguma maneira Contribuir Na guerra Contra o narcotráfico Olha, o Eduardo Paes Sem dúvida nenhuma É um desses Que se filiava A tese de que a milícia É boa para o Rio de Janeiro Eu rechaço essa tese Agora, é fundamental Vamos à origem De Eduardo Paes Subprefeito de Cesar Maia Justamente dessa região Onde nasceu a milícia No Rio de Janeiro A Zona Oeste A partir dali Com a conivência dele Houve a expansão Dessas áreas Dominadas pela milícia Mas ele não tem demolido Prédios lá Na verdade Construído pelas milícias Na Zona Oeste Volta e meia Conversa fiada Eu já fiz desafios Ao prefeito Eduardo Paes E à sua equipe A combater a expansão Em áreas de favela Por exemplo Na Tijuca Ali na Coreia Invadindo para dentro Da favela Dominada por um grupo criminoso E eles inerte Não nada fazem Então Além de eu dizer Que ele sabota A segurança pública Do Rio de Janeiro Porque não dá O vigor necessário A uma força de segurança Que é a guarda municipal Que não age Como deveria agir No ordenamento da cidade Ele tem o DNA dele Na origem das milícias No Rio de Janeiro Na Zona Oeste Não é à toa Que ele elogiou As milícias Num programa de televisão Há anos atrás E hoje A gente sabe Que a força da milícia Ela vai para a política E nos recentes episódios Do Rio de Janeiro Relacionados à milícia Tem o dedo de Eduardo Paes No epicentro do problema O tempo inteiro Então Você vê ele sentado No colo de uma deputada Que é acusada De ter relações com a milícia Literalmente Uma fotografia Onde a deputada Está sentada no colo dele Você acha que ela Realmente tem relações Com a milícia Nas gravações Está sendo investigado Você está falando da Lucinha Exatamente Você acha que ela Realmente Isso está sendo investigado Na polícia federal É o braço político da milícia Ela tem força política Na zona oeste Isso tem que ser investigado Não sou eu que tenho que dizer isso É a polícia São os órgãos de controle A justiça No entanto Todos os relatos As gravações Das interceptações No processo Todas elas fazem alusão Ao transporte alternativo Que é a competência municipal E que em tese Teria uma deputada Ligada ao grupo político dele Não é à toa Que o filho é secretário municipal Se a gente observar O outro caso Em que a milícia Está no epicentro do problema É um ex-secretário De Eduardo Paes O Eduardo Paes Está sempre relacionado Ao problema das milícias E existe a expansão Para a política das milícias Muitos desses milicianos Em 28 anos de poder Do Eduardo Paes À frente da prefeitura E de seu grupo Tiveram relações Intrínsecas com o prefeito Para não dizer promíscuos Deixa eu te dizer uma coisa A milícia de certa maneira Não tem De modo geral Quer dizer Tentado Capturar Um parte Digamos Da instituição política Porque nós já tivemos Deputados envolvidos Com a milícia também Deputados estaduais Que foram presos E tal Passado Alguns anos atrás Todos eles Ou seja Não há um movimento Mas não há um movimento Há um movimento Da milícia Diferentemente do tráfico De migrar para a facção A milícia tenta avançar No mundo político Seja na Câmara de Vereadores Seja na Assembleia Legislativa Perfeito Isso de fato É o modo exoterante Da milícia De ocupar os espaços Da política Agora O que eu estou trazendo aqui É o fato de que Toda essa migração Da milícia E ocupação de espaços Na política São todos Recebidos De braços abertos Por Eduardo Paes E seu grupo Agora Eu assumo Categoricamente Tem o DNA Tem o DNA De Eduardo Paes No crime No crime do Rio de Janeiro Seja pela DPF 635 De um aliado seu Que é o PSB Seja Que aí expandiu O tráfico de drogas Relatório do CNJ Seja Pelo modelo da milícia Que desde lá de trás Não só foi Enaltecido por Eduardo Paes Mas tem a participação Política do seu grupo E a troca de comando Da PM Sai o coronel Henrique Entra o coronel Brandão Isso vai mudar Alguma coisa Na segurança pública Do Rio? Qualquer troca de comando De qualquer corporação Policial Ela oxigena A corporação Agora Eu lhe afirmo Que esse momento Não foi o momento Mais crítico Da relação Da polícia militar Com o parlamento Com a sociedade Então Eu continuo confiando Na polícia militar Sem sombra de dúvidas Digo Que a polícia militar Os nossos heróis Da polícia militar São a nossa última fronteira Com o caos E é necessário Que cada vez mais O Estado Invista em segurança Como o governador Vem fazendo Eu defendo Que seja Diminuído O déficit operacional Que está em todas As forças de segurança Por óbvio A gente está em meio A um regime de recuperação fiscal Mas é necessário Um investimento Na tropa E a força Cada vez mais veemente Do Estado Contra o crime organizado Seja a milícia Seja o tráfico Ou qualquer tipo de desordem Que traz o caos E a insegurança Para o cidadão do Rio de Janeiro Gerando o desconforto Do empreendedor Fixar o seu negócio aqui Das pessoas transitarem E terem uma vida habitual Nas cidades No interior Na região metropolitana E na nossa capital O senhor acha então Que o coronel Não deveria sair nesse momento? Olha, eu digo Que não é o momento mais crítico Já tivemos momentos Mais tensos Na relação Da polícia militar Com a sociedade E com o parlamento Agora Foi uma solicitação Do secretário de segurança Victor Santos Que queria votar uma pessoa Da sua confiança absoluta Toda oxigenação É bem-vinda A gente tem um modelo hoje Que tem uma secretaria de segurança Além da secretaria Além da secretaria das polícias Então o que eu defendo É a integração Não só no âmbito do estado É necessário que A secretaria de segurança Com o delegado federal Victor Faça sua missão De estabelecer ali Todo o pensamento Toda a estratégia A coordenação Da segurança pública Do Rio de Janeiro Com a independência Administrativa Funcional Das polícias Preservadas E que a gente possa Seja no parlamento Seja no poder judiciário Colaborar nessa grande rede No âmbito do estado E também Uma rede que pressupõe A aliança E a parceria Dos órgãos de cooperação Municipais, estaduais e federais O senhor falou muito Do prefeito Eduardo Paes O que me dá a impressão O senhor criticou muito O que me dá a impressão Que o senhor Vai realmente Se candidatar também Ou pelo menos Pretende Trabalha com a ideia De ser candidato A prefeito Pela União Brasil Isso tem sido ventilada Essa possibilidade Tem sido discutida Há um debate sobre isso Mas há uma dúvida Porque a União Brasil Também conversa Com o prefeito Eduardo Paes Há, digamos Segmentos da União Brasil Que mantém negociações Inclusive ele esteve Com o presidente da Lerge Visitando o presidente da Lerge No gabinete do presidente Lá no Alerjão Quer dizer O senhor é candidato Não é candidato A União Brasil Vai fechar a aliança Com o Eduardo Paes O senhor chegou a declarar Num veículo de imprensa E caso isso aconteça O senhor deixaria A União Brasil Enfim Qual é o quadro Sobre a União Brasil Nas eleições municipais Olha, muito rapidamente Ricardo Marcos Uma das coisas Que eu mais me orgulho Na minha trajetória política Foi em 2016 Ter sido candidato A vice-prefeito da cidade Que eu nasci Que eu amo Que é o Rio de Janeiro Ao lado do meu amigo Senador Flávio Bolsonaro Naquele momento Nós partimos ali Fizemos um grande trabalho E partimos ali Para uma eleição em 2018 Que mudou a história do Brasil Levou Jair Bolsonaro A presidência da República Elegeu Flávio Bolsonaro Ao Senado E eu pude me tornar O deputado mais votado Da cidade do Estado E da cidade do Rio de Janeiro Atos contínu Meu irmão Meu irmão se elegeu Vereador na capital Meu irmão Rogério Amorim Se elegeu Vereador Ele é o líder do PL Na Câmara Municipal E eu me reelegi Deputado estadual Todos sabem Da minha relação Com o presidente Rodrigo Bacelar Uma grande liderança Política no Estado Respeita a política Porque dialoga Diferente de Eduardo Paes Ele dialoga com a política Tem uma força No parlamento Que contribui Para uma harmonia Dos três entes Aqui no Rio de Janeiro O Judiciário Um bom diálogo Com o Poder Judiciário Com o Ministério Público Com o Poder Executivo Eu cumpro um papel Na Assembleia Legislativa Que é justamente A presidência da CCJ Que historicamente É uma posição de força Dentro do parlamento Absolutamente alinhada Posição inclusive Que Rodrigo Bacelar Ocupou antes de ser presidente Exato Rodrigo Bacelar Foi o presidente da CCJ E a gente foi um processo ali Que inclusive Teve incidência direto Na sua eleição Sim Foi um dos motivos ali Que gerou um certo contratempo Na eleição Foi ele ter mantido A palavra dele O compromisso E me levou A CCJ A partir daí O presidente Bacelar Ele já desenhava ali Que migraria Para a União Brasil Fez o convite Para que eu fosse com ele E semana passada Eu fui me filiar A União Brasil A coisa de alguns meses atrás Ele deu uma entrevista Ao jornal nacional De grande circulação E em que ele afirma Os novos rumos Do União Brasil E fala categoricamente Que na cidade do Rio de Janeiro Era fundamental Como um projeto político Que a União Brasil Tivesse uma candidatura própria E crava o meu nome Como pré-candidato a prefeito Pela União Brasil Juntando esses fatores todos O fato de ter sido Vice-prefeito Na chapa do Flávio Bolsonaro Em 16 De ter tido Uma pré-campanha Quatro anos após De ter tido Uma votação expressiva Mais votada Na cidade em 18 Uma outra votação expressiva Agora em 2022 Cria um cenário Em que me colocam Como pré-candidato a prefeito A partir daí Eu comecei a discutir Algo que eu já fazia Eu escrevi um livro Sobre segurança pública Municipal em 2020 Continuei discutindo A cidade Passei a integrar A comissão especial De combate à desordem Na Assembleia Legislativa E discutindo Os problemas da cidade Mais recentemente O presidente Rodrigo Bacelar Novamente reafirma Que a União Brasil Terá a candidatura própria E coloca novamente O meu nome Como o pré-candidato Do União Brasil A prefeitura do Rio de Janeiro Meu nome começa a aparecer Nas pesquisas agora Em que pese todo o apoio Do presidente Rodrigo Bacelar Em que pese o apoio Do governador Cláudio Castro Que é afiliado ao PL Tem lá o delegado Ramagem Assim como o presidente O seu candidato Mas defende Que é algo que eu defenda Uma frente de centro-direita Para impedir Uma nova vitória Uma recondução De Eduardo Paes À prefeitura do Rio de Janeiro E eu falo isso Por algumas razões A primeira delas Eduardo Paes Não tem palavra É um político sem palavra Eu falo isso abertamente Ele esteve na minha casa Me procurou No processo eleitoral De quatro anos atrás Falou Se comprometeu Em diversas questões Relacionadas à segurança Pública da cidade Descumpriu tudo Teve Um 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 acordo Com Os seus vereadores Apaniguados Na Câmara Municipal Que foi muito nocivo À política do Rio de Janeiro Ele é um indivíduo Nocivo à política E aí eu falo Como cidadão Do Rio de Janeiro Eu não aguento mais Andar numa rua Com profunda desordem Estar sujeito À inoperança À inércia À apatia À incompetência Da prefeitura do Rio de Janeiro Que individua a cidade Então eu sou crítico À condução Mas deputado agora Com toda franqueza Se a gente Com todos os Enfim Deficiências E digamos Reparos Que possa se fazer Administração do Eduardo Paes Se você comparar A prefeitura hoje E a prefeitura Antes de Eduardo Paes Com Crivella Há uma sensação De que melhorou Nada É a prefeitura Mais endividada da história Não estou dizendo A sensação Como cidadão Sem entrar no mérito Do detalhe Nas coisas operacionais Sensação de que houve Uma certa melhora Dentre essas características Que eu estava narrando Que percebo Como cidadão Do Rio de Janeiro O prefeito Eduardo Paes É um grande fanfarrão Não só por se travestir Ali do malandro Carioca Na época do carnaval E tudo mais E a recuperação Do BRT Que foi um caso objetivo O BRT Na verdade Ele está fazendo A terceira intervenção Fruto dos nossos impostos Gastando errado Pela terceira vez Aquele modelo Deveria ter sido feito Sob trilhos Era o projeto original Ele gasta Pela terceira vez A mesma obra E na verdade Comprometendo Caixa do município Aquele dinheiro Que ele alega Ser investimento É uma mentira Aquilo é empréstimo E a juros altos O Rio de Janeiro Vai gastar muito dinheiro E o próximo prefeito Pegará uma cidade endividada Mas retorno aqui Rapidamente Além das críticas Como cidadão As críticas na política Ele se autodeclara Soldado de Lula Ou seja A candidatura de Eduardo Paes É uma candidatura de esquerda E ele tem um projeto De poder egocêntrico E pessoal Para ele E para os seus meninos Apanigados Eu vou ter que fazer um intervalo A pergunta que eu quero deixar É o seguinte Se o Eduardo Paes Chegasse para a União Brasil E dissesse o seguinte União Brasil Rodrigo Bacelar Indique meu vice Você acha que era um bom negócio Para a União Brasil? A gente fala no próximo bloco Mas o vice de Eduardo Paes É do coração dele Vamos ao rápido intervalo O Jogo do Poder Volta já já Nós voltamos com o Jogo do Poder Recebendo aqui O deputado Rodrigo Amorim Do União Brasil Com participação do jornalista Marcos Anecar Eu deixei uma pergunta No bloco anterior A despeito das suas diferenças Com o prefeito Eduardo Paes Se o prefeito Eduardo Paes Chegasse para a União Brasil Para Rodrigo Bacelar Que preside a União Brasil no Rio E dissesse o seguinte Olha Eu vou fazer uma aliança com vocês Eu quero que vocês União Brasil Indiquem o vice Essa seria uma boa aliança Ricardo A gente falou em momentos atrás Que essa eleição Que se aproxima Essa eleição Que se aproxima Ela tem que ser marcada Não por um projeto Individual Pessoal Mesmo Não deve ser considerado Um projeto partidário Exclusivamente Eu considero Que seja um projeto De cidade Um projeto Fundamental Que a gente Não permita Eduardo Paes Possa se reeleger Por uma lógica simples Eduardo Paes Não é candidato A prefeito Do Rio de Janeiro Eduardo Paes É candidato a governador Que é o grande sonho Da vida dele Político É uma aspiração política Um projeto egocêntrico Um projeto individualista E que ele quer Para satisfazer As suas ambições pessoais Ser governador do estado Tentou isso Em 2018 Tomou uma surra Nas urnas Mas todo político Ficou em depressão Ficou em depressão É indeputado Todo político Não quer ser prefeito Não quer ser governador Não quer ser presidente Da república Não é natural Isso é uma aspiração Ocupação de espaços de poder Do grupo político É uma aspiração legítima Agora Não pode ser algo egocêntrico Não pode ser algo desmedido Ele já está anunciando Fazendo uma covardia Com o eleitor dele Que vai à urna E ao apertar o botão Na urna Votando em Eduardo Paes Não estará votando Para prefeito do Rio de Janeiro É fundamental Que o eleitor Agora em outubro Saiba Que ao votar em Eduardo Paes Não estará votando Para prefeito Estará votando Para governador Porque quem vai Administrar a cidade Do Rio de Janeiro No voto Conferido a Eduardo Paes Não será ele Será o vice dele E no caso Um projeto do coração Que só ele consegue entender E aí no coração do homem É terra que a gente Não deve se meter Aquela questão de briga De marido e mulher Só o poder público E a polícia Tem que se meter Muito embora Muitas vezes Essa relação Seja até uma questão Policial Mas o coração De Eduardo Paes É que define O vice dele É um projeto pessoal dele Do Pedro Paulo O cidadão do Rio de Janeiro Precisa saber Que ao votar em Eduardo Paes Para prefeito Não vai votar Para prefeito Vai votar Para prefeito É um projeto pessoal Ele não abre mão O coração dele Não permite O coração dele Fala mais que a razão Então Para qualquer partido Ou grupo político Se tornar vice De Eduardo Paes Automaticamente É chegar à prefeitura Caso ele vença Em mais um ano E por que é um período De compatibilização Com todas essas críticas O Eduardo Paes Está vencendo No primeiro turno Pois é A pesquisa que saiu Recentemente da Prefab Dá a vitória A ele no primeiro turno Ele tem mais do dobro Da soma De todos os adversários Ou seja A população Não está entendendo Da mesma forma Que o senhor O processo sucessório No Rio Só para completar Ricardo Porque existe uma estratégia Da direita Outra de lançar Vários candidatos Justamente para tentar Pulverizar Mas até agora Isso não surtiu efeito O que o Ricardo está falando As pesquisas que se apontam Agora nesse momento Por óbvio E aí é fácil de compreender Colocam o Eduardo Paes Em primeiro lugar Eu vou utilizar Me permitiu utilizar A metáfora da luta Eu sou praticante de luta E quem está com cinturão Na cintura nesse momento Quem tem que defender O cinturão é o Eduardo Paes Ele tem uma máquina na mão Utiliza essa máquina Multiplicando a quantidade De secretarias Oferecendo para os seus apaniguados Para os seus aliados Ele detém a máquina Ele tem que vencer a eleição É obrigação dele Agora O que o Eduardo Paes Está hoje É no nível de conhecimento Perante os demais candidatos No topo Então Daí Os números apontam Não é uma invencionice minha Que é daí para baixo Além disso Eduardo Paes Tem a maior rejeição De todos os pré-candidatos Você acha que ele chegou no teto? Chegou no teto E a partir de agora Nesse momento Não é nem na eleição não A partir desse momento Ela deira abaixo Outro fator Quando você pergunta Para o cidadão do Rio de Janeiro Em qual a possibilidade de voto E ele fala Que é Eduardo Paes E você automaticamente O entrevistador pergunta Você sabe que votando Em Eduardo Paes Ele não será o prefeito da cidade Porque ele vai sair Para se candidatar Ao governo do estado Automaticamente Essa intenção de voto dele Cai pela metade E quando você reformula A pergunta E fala Você votando em Eduardo Paes Na verdade Não estará votando em Eduardo Paes Estará votando em Pedro Paulo Ele cai Para quase um terço Das intenções originais A cidade do Rio de Janeiro Já rechaçou Pedro Paulo Está certo que naquele momento Ele estava no epicentro Da Lava Jato E o grupo político Do Eduardo Paes Por mais que ele Seja infiel ao grupo E queira depois Criar uma narrativa Que ele não pertencia Mas pertencia Ele estava no epicentro Da Lava Jato E isso obviamente Causava um dano A imagem Pedro Paulo também Naquele momento Estava no epicentro De um problema De violência contra as mulheres Então isso também Afastou muito o voto dele Mas ele foi rechaçado Pela população do Rio de Janeiro O que vai acontecer Na próxima eleição É novamente a população Ser submetida A Pedro Paulo A Eduardo Paes Por consequência E que vai rechaçar novamente Os números apontam isso Agora por óbvio Eu considero Que o momento Seja de construção De uma frente De centro-direita Com bons nomes Marcelo Queiroz É um bom nome Do PP O Tony de Paula Do PMDB Pedro Duarte Representa Uma outra vertente Do novo E tem o delegado Ramagem Que é o candidato Do PL O candidato Do presidente Bolsonaro Com toda a sua coerência Na vida pública Sabe que o maior problema Do Rio de Janeiro É a segurança pública Escolheu um delegado federal De sua confiança Que fez um grande trabalho Em seu governo E tem uma candidatura Ali nessa frente De centro-direita Contra o Eduardo Paes Deputado, você não acha que Tendo o ex-presidente Bolsonaro Decidido apoiar O nome do delegado Ramagem Não há nem chance Nenhuma de outra candidatura Florescer nesse campo A não ser do delegado Ramagem Ou seja As outras candidaturas Seriam mais para marcar posição Do que efetivamente Para disputar a prefeitura Não, toda candidatura Quando o indivíduo vai às urnas Ele vai com a vontade De vencer a eleição Com a sua visão Com a sua proposta Para a cidade O que eu defendo É a construção De uma frente ampla De centro-direita Com essas candidaturas Que eu apontei Dentre as quais A minha pré-candidatura Pela União Brasil Que vão apontar Um modelo de soluções De estratégias Para a cidade do Rio de Janeiro E que O que eu afirmo É que não são adversárias Dessas candidaturas apontadas Quando eu estiver nas ruas E o eleitor disser Olha, não vou votar em você Vou votar no Ramagem Eu não vou tentar virar esse voto Porque é uma candidatura bem-vinda Assim como os demais O que a gente precisa É apresentar propostas Ao Rio de Janeiro No sentido De defenestrar Eduardo Paes E o seu projeto Egocêntrico E individualista De poder Da cidade Um modelo que não tem dado certo Para o Rio de Janeiro Por essas razões Que a gente já discutiu Que tem trazido A desordem A baderna A balbúrdia Que tem endividado a cidade Um modelo de transporte Ineficiente Além de uma educação Por exemplo Que leva sexualidade Para as nossas crianças Aí tem um exemplo claro Cavalo Taradão Financiado com dinheiro público Para aquele espetáculo de horror Para nossas crianças Levando sexualidade Para as crianças Crianças sentadas no caixote Vou fazer uma pergunta aqui Especulativa Eventualmente Em função das conversas De Eduardo Paes Com a CM Neto Com o EDA O União Brasil Decidir fechar Com o Eduardo Paes Isso fica no partido? Olha Eu sou adversário De Eduardo Paes Eu não permaneço Em nenhum projeto De poder Que tenha Você deixa o União Brasil Nesse caso? Eu deixo o União Brasil Sou adversário De Eduardo Paes Declarado Não é um projeto Individual Egocêntrico De minha parte Nem de vaidade De minha parte É um projeto Para a cidade Do Rio de Janeiro Automaticamente Eu migro Para me tornar Cabo eleitoral Do delegado Ramagem Porque a gente Precisa defenestrar Eduardo Paes Do Rio de Janeiro Mas nesse sentido Como o presidente Rodrigo Bacelar Meu irmão É o líder do PL Na Câmara dos Vereadores Ele tem como candidato A Prefeitura do Rio de Janeiro O delegado Ramagem Justamente por entender Que não se trata De um projeto individual Ou de um mero grupo político Mas um projeto para a cidade Além disso Eu confio muito No respeito à política E na sagacidade política Na inteligência política Do presidente Rodrigo Bacelar Ele sabe que qualquer projeto futuro É conflitante Eduardo Paes Eduardo Paes Quer ser o governador do estado Custe o que custar E quer deixar a prefeitura Nas mãos de Pedro Paulo Bacelar tem se tornado Cada vez mais Um grande líder político Um expoente político Do nosso estado É um projeto Que nasceu dele Que está no DNA Do presidente Bacelar Que hoje tem o apoio Do governador Cláudio Castro Eu tenho diálogo Mantido diálogo Com as lideranças do PL Com o senador Fábio Com o Flávio Bolsonaro Com outros pré-candidatos Como eu disse Do Marcelo Queiroz Com o Tony de Paula E há um entendimento Justamente disso Que eu estou dizendo hoje Por isso eu considero Improvável Que qualquer desses atores Que hoje estão Desse lado do balcão Embarquem num projeto Que tenha Eduardo Paes A sua frente No seu projeto Eu vou fazer Uma outra pergunta Mudando o polo Da nossa conversa A Assembleia Legislativa Tem feito muitas críticas À secretária De administração penitenciária O senhor fez também Muitas críticas Em vários momentos Semana passada Agora A deputada India Armelal Fez críticas contundentes Inclusive um pouco Exageradas Em relação ao governador Mas como é que o senhor vê A questão da administração penitenciária Que tipo de análise o senhor faz O senhor nesses últimos dias Não tem se manifestado Tanto Com tanta demência Como o fez Meses atrás Mas qual é a sua avaliação Da gestão Da secretária De administração penitenciária Olha Eu fui um dos primeiros Críticos a essa secretária Recentemente nas redes Eu fiz críticas A esse último acontecimento Lá na porta do Geri-Sinó Sim Ao meu ver Absolutamente A uma manifestação Na realidade Uma manifestação Chamada operação legal Não é uma greve Mas é uma manifestação ali Reivindicando Algumas questões Para as categorias Que eu considero legítimas Como por exemplo A questão da progressão Da carreira Os inativos São temas legítimos Há pela primeira vez No estado do Rio de Janeiro Uma união Das representações de classe Da polícia penal Em alguns momentos Essas representações Tinham pontos de vista Diferentes Interesses diferentes Conflitantes muitas vezes Mas pela primeira vez Há uma união Dessas representações O que mostra uma força Do movimento O que houve Foi uma atitude Ao meu ver Desproporcional Inadequada Equivocada Mais uma vez Dessa secretária Porque o gestor No meio de uma crise Ele não pode estar Tão perto Ao ponto dele Se envolver com a crise Foi o que aconteceu E ele também Não pode estar distante De modo a não ter controle Ou diálogo Com aquela crise Ela tomou as duas atitudes No primeiro momento Ficou absolutamente distante Não dialogou A exemplo Do que ela faz Por exemplo Com a regulamentação Da lei orgânica Da polícia penal É a única força De segurança Que até o presente momento Não abriu interlocução Com a assembleia Com as carreiras Para discutir A regulamentação De uma lei Que foi aprovada Na assembleia legislativa E que eu fui o relator Além disso A gente falou de palavra É uma característica Indispensável Para qualquer relação pessoal Qualquer relação Profissional Qualquer relação social É necessário Que tenha cumprimento De palavra A secretária Não tem palavra Por exemplo Ela foi à assembleia legislativa Dialogando com a questão Dos concursos Se comprometeu Não a chamar Concursado não Não a fazer convocação Mas para dar Andamento ao processo Realizar o TAF Ela não cumpriu A palavra dela Depois daí Nós vimos diversos episódios Que se tornaram Divulgados pela imprensa De maus feitos Na administração penitenciária Que passa pelas cantinas Que passa por exemplo Pelo sumiço De mais de mil Tornozeleiras eletrônicas Da administração penitenciária Então é um conjunto De equívocos De maus feitos Que vai gerando A desconfiança Da população do Rio de Janeiro A desconfiança Do parlamento Uma relação péssima A secretária Que tem o pior Relação com o parlamento Fluminense E que hoje Eu infelizmente Considero que ela Perdeu o respeito Da sua própria tropa Eu vou fazer um rápido intervalo O jogo do poder Volta já já Hoje com o deputado Rodrigo Amorim Voltamos com o jogo do poder Recebendo aqui O deputado Rodrigo Amorim Com participação Do jornalista Marcos Alencar Da agenda do poder Deputado O senhor falou aqui Mais cedo Que recuperando a trajetória Do deputado Rodrigo Bacelar Que a CCJ Deu a ele Um tipo de relacionamento Espaço Para que ele construísse Um tipo de relacionamento Que acabou O levando A presidência Do parlamento Ou seja A CCJ É um cargo estratégico Na carreira De todo parlamentar A partir disso Eu pergunto O senhor também sonha Em presidir a Lerga Ou seja Recuperar Repetir A trajetória De Rodrigo Bacelar Porque na presidência Da CCJ O senhor tem um comportamento Diferentemente do comportamento Pessoal Extremamente conciliador Dá espaço a todos A esquerda Até o pessoal Ou seja Isso pode ser traduzido Pode ser lido Como digamos Um movimento político Para ao cabo Da sua passagem Chegar também A presidência da Lerga Olha Ricardo Eu realizei Ao me eleger deputado estadual Um sonho Eu estagiário de direito Ainda com 17 anos Passava na frente Da Assembleia Legislativa E dizia Olha um dia Eu quero estar aqui Como deputado Graças a Deus A confiança dos eleitores Eu pude estar Me reeleger Eu considero Que seja Uma honra Para qualquer membro De poder Poder liderar O seu poder Não tenha dúvida disso Me sentiria Muito honrado Se um dia Me tornasse presidente Da Assembleia Legislativa Agora É muito perigoso Aqui no Rio de Janeiro A gente tem uma experiência Trágica De quando alguém Anuncia que quer Ocupar a cadeira De novo De quem quer ser presidente A história do Rio de Janeiro Não demonstra Que esse é um bom caminho E eu sou muito pé no chão Eu entendo exatamente Qual é a missão Da CCJ Tenho feito A CCJ A mais produtiva Da história Da Assembleia Legislativa A gente tem inovado Criado Eu já falei isso aqui No seu programa Que a gente criou ali As súmulas vinculantes Aos entendimentos Da CCJ Alta produtividade Não tivemos Uma quarta-feira Desde que começou Essa legislatura Que não tivesse sessão São mais de 80 projetos Por semana Os projetos Têm ido à pauta Todos eles resolvidos Na CCJ De forma célere Com ampla discussão E tenho tido esse papel De conciliador De dialogar Permitir que o deputado Possa exercer o seu papel Agora Sem a anunência Sem o aval Do presidente Bacelar Isso não seria possível De fato Eu estou absolutamente ligado Ao presidente Bacelar hoje Que tem um futuro Brilhante pela frente E hoje a gente tem Uma missão importante Nas próximas eleições De manter o Rio Na rota Ao lado do Poder Executivo Na rota de desenvolvimento E alerge a parte integrante Desse processo E que eu me orgulho muito De cumprir o papel Que eu tenho cumprido Então pelo visto O deputado Carlos Minho Que está certo Ele costuma dizer Que é possível Um novo Rodrigo Amorim É verdade Esse tem um fundo de verdade O Marcos tem sido E claro que eu nunca Me orgulho por outro lado De ter sido absolutamente fiel A todas as pautas Que me elegeram Não me arrependo De nenhum voto Na Assembleia Legislativa Durante todo esse momento Todos os embates Os posicionamentos ideológicos Não me arrependo De absolutamente nenhum Eu fui eleito para isso Inclusive num debate Pré-campanha em 18 Estava o deputado Serafino O deputado Luiz Paulo Dentro de uma universidade E eu apontei para o deputado Serafino E disse A esquerda que se prepare Que terá dias muito difíceis Na Assembleia Legislativa A partir do ano que vem Eu tenho cumprido A risca essa missão Agora por outro lado Eu faço parte de um poder Que é um poder fundamental E que eu tenho respeitado Esse poder Tenho respeitado O mandato De todos os colegas da casa Que a democracia Se faz dessa forma A partir do momento que tem Disputa ideológica ali dentro Fortalece o mandato De todos ali Que estão com uma representação popular A dar cabo A explicar para o seu eleitor O que está fazendo Eu tenho tentado fazer isso E a CCJ tem me permitido Agir institucionalmente E ter ali a colaboração De todos os colegas Costumam falar Falam nessa hipótese Mas eu sou muito cauteloso E hoje eu estou seguindo ali Os rumos que o presidente Rodrigo Bacelar determinar Deputado Rodrigo Amorim Foi um prazer enorme Recebê-lo nessa noite Muito obrigado Para a entrevista Foi um prazer enorme Tê-lo aqui nessa bancada Uma honra Obrigado Muito obrigado Marcos Alencar Por ter comparecido Obrigado também A você de casa Que nos acompanhou Até agora Pela rede CNT O jogo do poder Como sempre Volta no próximo domingo Às 10h30 Muito obrigado Pela sua audiência Tenho todos Um bom final de domingo Uma boa semana E até lá